Muito boa noite a todos. Estamos começando a nossa quarta edição do Arbitalks. É um prazer recebê-los. Hoje teremos a participação do professor Cláudio Finkelstein, do doutor Frederico Singarajá e a moderação do doutor Thiago Zanelato. Eu quero aproveitar e fazer o agradecimento em nome da Câmara, a PUC que está organizando esse evento e a ABARB que está nos apoiando. Por favor, doutor Thiago. Boa noite a todos. Obrigado, Lilian. Obrigado a ABARB, a Ciesp e a PUC pelo convite de moderar esse painel com duas pessoas que eu tenho uma grande admiração. Primeiro, o professor Cláudio Finkelstein, que é meu orientador no mestrado, pessoa que eu já conheço há muito tempo e tem um grande carinho. E também o Frederico Singarajá, que acho que todo mundo aqui conhece, é o único barrister brasileiro. Ainda é o único ou temos mais alguém já, Fred? Eu acho que já tem gente chegando, mas já chegaram. Então acho que é uma grande personalidade, grande profissional, o único, acho que ainda é o único barrister brasileiro habilitado a atuar no Reino Unido perante as cortes superiores. e o nosso tema hoje é um tema que também é muito caro, que é o tema da minha dissertação de mestrado, que é a arbitragem internacional. Então, a primeira pergunta que eu queria colocar aqui para os nossos convidados hoje, uma pergunta bem prática, acho que o que é interessante é a gente poder ver as diferenças entre uma jurisdição e outra. É mais ou menos, quais são as diferenças e peculiaridades que vocês veem na advocacia em uma arbitragem internacional? Não sei se o Cláudio puder começar, ou o Fred, tanto faz. Pode começar. Tá bom. Então, olha, pelo meu ponto de vista, pelo menos, a diferença mais marcante para mim é como que é que a arbitragem é utilizada no Brasil e na Inglaterra. Na Inglaterra, na realidade, a gente não tem arbitragem doméstica, ela é quase não existente. A gente tinha bastante arbitragem doméstica na área de construção, mas em 1996 tivemos a lei de construção aqui e ela implicou em todos os contratos de construção a possibilidade de referir qualquer disputa para a adjudicação, que é tipo um dispute port, que vocês têm aí começando, mas é um meio muito rápido, muito eficaz. Ele demora 28 dias para ter uma resolução em uma questão. Então, isso meio que matou, eliminou tudo que tinha aqui de arbitragem doméstica. Eu, em toda minha carreira, me envolvi somente em uma arbitragem doméstica, inglesa, a ver com seguros. Enquanto eu vejo a arbitragem no Brasil, ela é utilizada principalmente como um meio alternativo de resolução de conflitos, ou seja, alternativo ao tribunal judicial. Então, para mim, essa é a grande diferença. E daí, surge que no âmbito internacional, como a gente tem aqui em Londres, e Londres é um grande tradicional centro de arbitragem mundial, e o fato que aqui também a gente tem o direito inglês, ele tem muitas arbitragens e muitas disputas que não têm nada a ver com a Inglaterra, fora talvez o teu fórum, aqui em Londres, ou ter a lei aplicável, que seria a lei inglesa. Para mim, eu diria que, se fosse um ponto, seria esse aí. Interessante. A nossa visão é bem o contrário, porque o Brasil tem majoritariamente arbitragens domésticas e um volume pequeno de arbitragens internacionais. E aqui eu não estou nem colocando na análise o fato do Brasil contemplar ou não a arbitragem internacional, porque a nossa lei é uma lei una, e ela trata a arbitragem doméstica da mesma forma que a arbitragem internacional. Mas parece que o Brasil nunca teve essa preocupação de se tornar um grande centro internacional de arbitragem. A nossa lei tem aquelas jabuticabas, que, diga-se de passagem, eu não faço nenhuma crítica a nenhuma delas. No início, a gente tinha algumas dúvidas se ia pegar ou não, mas a arbitragem, efetivamente, hoje no Brasil funciona e, indiscutivelmente, funciona bem na esfera internacional também. Aquelas poucas arbitragens internacionais com sede no Brasil, tem funcionado de forma muito boa. E, se fosse para ilustrar as diferenças do procedimento interno para o procedimento internacional, elas são poucas. Basicamente, da aplicação de um direito estrangeiro, a gente faz isso, de certa forma, com tranquilidade, e das regras da arbitragem. Na arbitragem internacional, nós também temos, muitas vezes, aqui no Brasil, digo, muitas vezes a aplicação das regras da IBA, agora se fala bastante das regras de praga. Eu, particularmente, não tive experiência. Gostei do texto, achei interessante, mas ainda não tive nenhuma experiência. Seriam essas as maiores diferenças entre uma arbitragem doméstica e internacional. Porque o regramento pela lei brasileira, não, ao contrário da Inglaterra, é o mesmo. É, eminentemente, o mesmo. Bem interessante ouvir essas perspectivas. E acho que fazendo um gancho com a nossa segunda pergunta, em cada uma das jurisdições, como vocês veem o perfil dos árbitros? Quem são os profissionais que são árbitros? E nessa ideia também de diferença, um pouco, entre a arbitragem doméstica e internacional e como esses modelos foram construídos, vocês veem uma diferença ou um certo amalgamento entre a ideia de um modelo mais adversarial para o modelo inquisitorial? E como que isso se coloca na arbitragem internacional, que tende a ser um ambiente mais uniformizador? Aquela ideia de aproximar civil law e common law, que acho que é bem interessante poder ter uma perspectiva de alguém da Inglaterra para dar esse norte para a gente. Vamos lá, então. Bem, árbitros, primeiro. Eu acho que essas questões, elas começam com diferenças culturais e elas se tornam mais vestindo a camisa da sua jurisdição, né? Eu acho que a arbitragem em si, eu sempre disse que a arbitragem, especialmente no âmbito internacional, ela é muito recente, porque o fundamento da arbitragem internacional é primeiramente a conversão de Nova Iorque, que é de 1958, e, seguramente, o modelo uncitral, que é 85. Então, é bem recente, né? Então, a grande maioria das pessoas que a gente vê como as feras da arbitragem internacional, elas começaram atuando, na realidade, no litígio. E aí, do litígio, desenvolveu a arbitragem internacional, como a gente vê hoje. Então, a geração hoje que está estudando é a primeira geração, na realidade, que só atuou na arbitragem como uma coisa totalmente separada. Então, por causa disso, eu acho que a gente acaba colorindo a nossa perspectiva da arbitragem internacional pelo que a gente está acostumado na nossa jurisdição, né? Jogando em casa. E daí, se torna essa questão cultural. Então, vamos dizer, para árbitros, qual o perfil do árbitro? Tem umas diferenças que eu diria que são, tipo, direito civil, direito common law. Por exemplo, a gente tem aqui a distinção dos barstas e celestes. Os barstas são frequentemente nomeados como árbitros aqui. E também a gente tem uma tradição aqui de nomear ex-juízes aposentados. Enquanto eu vejo no Brasil, por exemplo, uma coisa que a gente não faz muito aqui é o uso de acadêmicos na mesma forma. Nos países de direito civil, Suíça, França, Alemanha, você vê muito mais isso. E eu vejo isso no Brasil também. Então, o perfil de árbitro é um pouco mais diferente. E a respeito do sistema adversarial ou não, eu acho também, pela tradição, a história da arbitragem internacional e seu desenvolvimento, eu acho que os países da common law, Inglaterra, Nova York, Hong Kong, tiveram muita influência no desenvolvimento, como o Claudio acabou de falar. Agora a gente tem uma influência mais dos países civis, tipo as regras de praga, que são, na realidade, um grupo de advogados, na grande parte russos e leste europeus, que formaram isso porque acharam que as regras da IBA eram muito focadas no common law. Então, sem dúvida, é isso. Agora, como um barrister, eu tenho que dar preferência ao sistema adversarial. Para mim, está no sangue. Então, eu acredito que ambos os sistemas têm seus méritos, ambos os sistemas têm suas falhas, e eu acho que a arbitragem acaba colhendo o melhor de ambos, e a gente está ainda progredindo no caminho de uma certa harmonização. Mas ainda tem muito chão na frente, eu acho. Bom, felizmente ou infelizmente, eu vou concordar com o Fred em praticamente o que ele diz, inclusive na visão brasileira, até porque ele expôs o que é a nossa prática corrente no Brasil, de ser uma situação mais acadêmica, mais limitada a pesquisadores, a gente que focou no estudo e no ensino de matérias relativas à arbitragem. Eu não sei se essa sua pergunta quis fazer referência àquela famosa frase do cubinho de árbitro. Efetivamente, isso existe, algo que a gente tem feito muito para combater. as instituições brasileiras que têm listas estão ampliando as listas, estão adotando critérios diferentes na aceitação, mas a ampliação desse roster, desse hall de árbitros, ela depende muito dos usuários da arbitragem, porque os usuários, principalmente no Brasil, eles se socorrem muitas vezes daquele limitado número de árbitros e isso tem atrapalhado, não só na formação de um painel mais diversificado, a gente tem, não dá para esconder, a gente tem problemas de diversificação. Eu tive diversos tribunais em que a gente fala, não, vamos colocar uma mulher ou vamos colocar alguém com uma visão de common law. Recentemente até nós trabalhamos com o Fred num caso que tinha implicação de direitos estrangeiros, ou seja, muitas vezes a gente tem um painel em que ninguém conhece profundamente aquele direito. Mas veja, de novo, os usuários da arbitragem, que são as partes, eles se socorrem, ainda que o direito não seja o direito brasileiro, por ser uma arbitragem no Brasil, se socorrem de árbitros brasileiros. E muitas vezes esses árbitros brasileiros, até por afeição à pessoa, decidem escolher um presidente que também não é afeto àquela legislação aplicável. Tem colegas que dizem, olha, é uma temeridade o árbitro brasileiro que não é afeto, que não é especialista naquele direito, aceitar essa indicação. Então, eu só aceitei mais de uma vez, diga-se de passagem, inclusive já fiz uma arbitragem com a lei de Ohio, nos Estados Unidos. Nesse caso, nós tínhamos um árbitro de Ohio, o que eu acho extremamente recomendável. Mas, obviamente, compete às partes. Ou seja, não é só a culpa deles, também o benefício de poder instruir o árbitro. Você vai confiar no conhecimento e na condição de se familiarizar com aquele direito, até porque, obviamente, a gente tem um pouco de familiaridade com o direito dos outros ramos. Já com relação à sua segunda pergunta, eu tenho visto, aliás, mais do que visto, eu tenho sentido uma troca muito grande entre advogados do Common Law e do Civil Law. O que nós temos presenciado, não só na academia, como na prática do dia a dia, é que a arbitragem internacional, seja pelas regras da IBA, de novo, não conheço na prática as regras de praga, mas me parece que elas são muito internacionais. Então, nós tivemos uma fase no final do século passado, início desse nosso século, de muita troca. Então, virtualmente, todos os grandes árbitros e todos os grandes times de advocacia dos grandes escritórios têm advogados treinados no exterior, grande parte nos Estados Unidos e Londres também, que é o principal centro de estudo de arbitragem. Então, a gente tem um fluxo e uma troca muito grande. Então, nós tivemos o nosso grande patrono, o senhor Luiz Olavo, ele teve uma vivência em arbitragem fora do Brasil, muito maior do que no Brasil, e ele trazia isso para as arbitragens domésticas. Então, ainda que o sistema possa ser adversarial, confrontacional, me parece que ele se internacionalizou muito. A gente tem muito de ambos os sistemas dentro da nossa prática. A ponto de eu, pessoalmente, fazendo uma análise da IBA, o Fred mencionou isso, e é uma crítica muito grande que se faz, eu vejo, sim, uma grande influência do civil law nas regras da IBA. Eu não acho que as regras da IBA são predominantemente common law. eu acho que ele é híbrido por natureza. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas que foram colocadas, mas vamos adiante que a gente volta. Respondeu. Respondeu, e me surgiu uma pergunta que é mais uma dúvida com relação a algo que o Frederico comentou sobre como no Brasil a gente coloca pareceristas na posição de árbitro, acadêmicos. E a questão do parecer jurídico? Como que vocês veem essa diferença, acho que talvez na arbitragem internacional em que você vai recorrer a um expert quando você tem uma dúvida sobre lei, que é um ponto que o Claudio falou, a aplicação da lei, e no Brasil, que a gente largamente se utiliza de pareceristas para provar pontos de direito de questões domésticas? Para mim, Tiago, eu diria que, para mim, é uma coisa muito contra-intuitivo utilizar um parecer jurídico. Um parecer, para mim, aqui na Inglaterra, pergunta para qualquer advogado na rua, vou precisar de um parecer? O parecer é um parecer técnico, porque os argumentos jurídicos e até a noção de um parecer jurídico que não seja de uma lei estrangeira. É quase ofensivo aqui para um advogado. Normalmente, os pareceres jurídicos são procurados dos barristers pelos escritórios e solicitores, e aí eles contratam aquele barrister para sustentar o caso justamente por causa daquele parecer. então a única ferramenta que a gente utilizaria que era parecida ou que serve o mesmo propósito que um parecer aí no Brasil seria um precedente de jurisprudência. Então, o que um juiz fala, determina num caso, isso aí é relevante a respeito de influenciar os argumentos jurídicos em montar o seu caso. Agora, de qualquer outro advogado aqui, jamais, em um caso common law, common law, inglês, com dois advogados em inglês, a gente ia procurar o parecer de outro advogado que não está envolvido no caso. Isso aí seria totalmente contraintuitivo aqui. Mas é o que acontece nos países civil law. Então, futuramente, isso aí é mais outra diferença. É, também bem colocado pelo Frederico. No Brasil, contrário ao censo, independente de quem é o advogado, e às vezes a gente tem advogados que são experts em uma determinada área, que são reconhecidamente, estão entre as maiores autoridades, ainda assim a gente traz com frequência pareceres de colegas na interpretação do direito. Tem se tornado uma prática, eu não vou dizer que não é comum, porque nós todos sabemos que sim, é comum, mas aqueles longos pareceres têm se tornado problemáticos. Eu tenho participado de alguns tribunais aqui no Brasil em que a gente coloca, inclusive, limite de páginas para manifestação das partes. a gente sabe, não é nem segredo, muitas vezes você atola o tribunal de pareceres de 150, 200 páginas, quando você não quer que o tribunal decida. Isso acontece, porque um dos mistérios que nós temos enquanto árbitros é, efetivamente, conhecer todo o arquivo, ou seja, se juntarem três, quatro pareceres, por mais exaustivo que seja, a gente vai ler os pareceres e às vezes a gente simplesmente olha, chega, acabou, olha, ainda assim, aparecem fatos novos e pareceres sobre os fatos novos, a gente tem que abrir vista e a parte contrária junto a parecer, isso tem se tornado algo... Eu acho que o termo jurídico para isso é chato. Por quê? Porque... Enfadonho, né? É verdade, a gente se baseia muito mais nas manifestações das partes, principalmente quando eles têm advogados competentes e qualificados. Em alguns casos, a própria parte faz longas elaborações de manifestações exatamente para suprir essa falha. Isso, se eu poderia acrescentar, é uma distinção que eu, eu, pessoalmente, o Claudio chamou de chato, eu acho muito problemático. Isso é a ausência de oralidade. Para mim, sabe, isso vai focar a mente dos advogados. Quando você tem todo o papel no mundo para escrever, você vai... Aliás, aquela arbitragem que a gente trabalhou, Claudio, a manifestação inicial foi não sei quantos volumes. Isso aí, aqui também, nunca aconteceria no arbitragem inglesa. Normalmente, aqui, mais uma vez, esse negócio de a sua atuação no litígio da sua jurisdição colorir a sua perspectiva na arbitragem, aqui a gente tem uma limitação de páginas de 25 páginas para uma manifestação no Tribunal Superior. Então, todo mundo já tem, já está acostumado a escrever manifestações menores. Também a gente tem aqui a diferença, a gente tem o nosso splitings, que é diferente do memorial. Então, a inicial é somente assim, qual é a pretensão, quais são os fatos relevantes e qual é o remédio jurídico. Nada mais, nada mais. E aí, dá para reduzir bastante para primeiro determinar quais são as questões que estão sendo controvérsias e daí que a gente vai para a prova. E aí, já dá para eliminar bastante coisa e diminuir o volume. Eu, a minha perspectiva seja subjetiva, não objetiva, mas eu gosto muito desse nosso sistema aí. E eu acho que qualquer árbitro provavelmente ia preferir também. Se eu puder, desculpa, Tiago, você falou isso e me lembrou, aliás, pouco tempo atrás, foi durante a pandemia, um colega de um escritório especializado em arbitragem, que estão auxiliando uma equipe inglesa numa arbitragem na Inglaterra, cujo direito aplicado era o brasileiro, só que eles tinham um problema na interpretação da extensão da confidencialidade no direito brasileiro. E quiseram conversar com alguns supostos experts para identificar quem seria o melhor para explicar para o tribunal. No caso, como o Fred falou, eram três ex-juízes britânicos, os árbitros naquela questão. E nós conversamos, discutimos, ficamos uns 20, 25 minutos conversando sobre a minha visão daquilo. Obviamente, não tinha nenhum impedimento, eu seria um expert da parte, não do tribunal. E, por fim, eles decidiram chamar um outro expert. E eu, conversando com uma advogada que representou, ela me falou, olha, a gente conversou com eles, mas eles preferiram um ex-juiz. Eles preferiram que essa mesma explicação que você deu fosse dada por um ex-juiz, porque eles falariam da mesma língua. Eu falei assim, olha, que engraçado, se fosse no Brasil seria exatamente o contrário, pegar um ex-juiz pega a jurisprudência, não teria o porquê. Exato. A gente tem uma pergunta aqui da audiência, eu acho que também eu vou emendar uma pergunta na sequência, uma pergunta do Fábio Cavalcante, nosso amigo que está lá baseado na Alemanha, ele está perguntando como fazer para evitar a produção massiva de documentos em arbitragens internacionais e o que vocês têm feito como árbitros na prática. E a minha pergunta na sequência é a seguinte, acho que deu para ficar claro aqui como na posição do Frederico, acho que vendo aí como a arbitragem ocorre na Inglaterra, a questão é muito mais objetiva nas manifestações escritas e muito mais focada na oralidade. E como compatibilizar isso quando você tem uma arbitragem internacional com perfis, especialmente com relação a esse background mais civilista, querer se valer de parecer, longas petições e alguém mais objetivo na parte escrita, focando na oralidade, buscando convencer o tribunal de uma outra forma. Como vocês veem essa relação? Para mim, é evitar entrar em arbitragens com americanos se você quer reduzir o valor de documentação. É a minha dica aí. Proibir escritórios americanos, então. Isso aí, o discovery americano é outra coisa. Às vezes, as pessoas olham para os common laws iguais, mas eu vou te contar que há uma grande diferença entre o sistema inglês e os americanos, porque não é só um. Mas eu acho que isso é uma reclamação mais do sistema common law do que do direito civil, de volume de documentação. Mas, olha, tem, mais uma vez, várias ferramentas. Primeiramente, é um árbitro que consegue realmente restriir e falar, olha, basta, isso aqui não é relevante. E para mim, se não é relevante, não é admissível. Então, não adianta. E eu não tenho medo de dar essa limitação. E, segundamente, ferramentas como o Red Fan Schedule facilitam bastante, porque aí já vai colocando em mente o que é que é necessário e o que é que não é. E o porquê. Para mim, é isso. É, eu também concordo com o Frederico, mas, principalmente, na nossa prática, se você tem dos dois lados colegas que não necessariamente são americanos, mas que gostam de se estender na exposição dos fatos e que o fazem contumazmente, complica um pouco para o tribunal, porque o que a gente tenta fazer, e muitas vezes isso eu tento fazer no próprio termo de arbitragem. No início da arbitragem, eu indago as partes se a gente não devia colocar limitação de páginas. O Thiago foi aluno meu, os meus alunos sabem que a síntese e objetividade é algo que eu valorizo muito. Então, talvez eu deveria ser em inglês, né, Fred? Sem dúvida. Eu, às vezes, em prova de pós-graduação, eu falo assim, você tem duas páginas para desenvolver a sua tese e acabou, porque foi muito direto ao que interesse. Mas, de vez por outra, a gente encontra esse antagonismo nas partes em que eles não aceitam essa limitação. Então, eu presidindo o tribunal, eu sempre deixo muito claro que eu gosto de ver uma emenda, eu gosto de ver uma síntese, aquele modelo, eu gosto muito do Red Front Schedule para as audiências, mas, às vezes, a gente vê uma das partes, e aqui, fazendo só um paralelo com o que você falou dos pareceres, a gente tem audiência que é uma parte que traz 17 testemunhas, eu vou ter agora semana que vem uma audiência com 17 testemunhas de um lado e 13 do outro. E aí, a gente pede para que eles indiquem cada testemunha o que vai falar e você vê, eles colocam cinco pessoas para falar o mesmo fato. E aí, a gente vai dizer, será que não seria, já que é o mesmo, por que a gente não coloca uma? Não, faço questão de ouvir todos. E quando ambas, veja, se uma das partes fala assim, não, eu vou ouvir três pessoas, a gente tenta, o tribunal tenta limitar isso, não é necessariamente uma tática de guerrilha, mas, respondendo a pergunta do nosso colega, é uma posição que o tribunal tem que ter de forma enfática, ou seja, em algum momento, se o tribunal entender que aquilo lá está extrapolando o razoável, que efetivamente a síntese é necessária e o que é desnecessário não vai ser... ou seja, nós podemos dizer, olha, isso aqui, até porque nós podemos delimitar as questões controversas. O tribunal pode chegar e falar assim, olha, as questões controversas são A, B, C e D. Se alguém vier e falar, olha, eu quero discutir, não, o tribunal já delimitou e esse é um poder que a gente tem e, vez por outra, a gente usa a menos que as partes sejam... A gente tem algumas arbitragens que a gente vê claramente que nenhum dos dois quer resolver a causa e aí atrapalha muito, aí complica a vida. É, não tem muito o que fazer. Eu concordo plenamente com o professor Claudio e acrescento uma coisa, esse problema aí de 17 testemunhos, 5 falando a mesma coisa, tem uma solução muito viável para isso, contrate um barrister que ele vai acabar com esses 5 aí e nunca vai fazer 5 para falar da mesma coisa. Muito bom. Bom, e caminhando aqui para o nosso terceiro e último tema, uma pergunta um pouco mais genérica e aí vou deixar vocês à vontade para falarem, eu queria que vocês falassem um pouco quais são os hot topics da arbitragem internacional no momento nas respectivas jurisdições. quer ir primeiro, Claudio? Não, 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 eu ia falar o que a gente estava discutindo um pouco antes da abertura, o Fred tem um hot topic que é multijurisicional, né? É, bem, para mim tem um hot topic realmente que é o mais hot que existe no momento, que é na realidade um caso que a gente está aguardando o julgamento da Suprema Corte inglesa, que é o caso do Harry Buston e Chubb, e aí no Brasil agora, no dia 11, semana passada, saiu um julgamento do TJ de São Paulo, que é mais ou menos são muito semelhantes os fatos e as questões que esses casos estão levantando. Na realidade, é sobre o dever de revelação do árbitro em um contexto muito específico, que é quando um árbitro que é nomeado para uma arbitragem, arbitragem A, vamos dizer, que é primeira, começa inicialmente, e em seguida ele é nomeado por uma das partes na arbitragem A em uma sequência arbitragem B, só que somente uma das partes envolvida na arbitragem A está envolvida na arbitragem B. Isso foi mais ou menos o que aconteceu na Harry Buston e isso foi mais ou menos o que aconteceu num caso aí que é um caso da Alper, a seguradora, eu acho, e saiu esse, houve um pedido de anulação da sentença arbitral por o árbitro brasileiro não ter revelado isso até o final do caso, eu acho que foi a última ordem processual, e o, 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 a sentença arbitral foi anulada aí no Brasil, aqui na Inglaterra não, existem diferenças sutis entre a posição na Inglaterra e no Brasil, no Brasil, por exemplo, existe sobre o artigo 14 da lei de arbitragem um dever positivo de revelar pelo menos no artigo 14 inicialmente, eu entendo no momento de nomeação e antes de aceitar a nomeação, enquanto aqui na Inglaterra não existe nenhum dever positivo de revelação, o que existe aqui sobre o artigo 24 da lei inglesa de arbitragem é o critério, o critério para você ser removido como árbitro, que você usa para informar o que que você deveria ou não deveria revelar, agora, uma das questões no caso do Hallibut, justamente essa questão aí, se há realmente um dever positivo de revelação e se, caso afirmativo, de onde que vem, se ele é um dever que é implicado juridicamente, por exemplo, como dever de confidencialidade, que aqui na Inglaterra não está prescrito, não está previsto, não está codificado em nenhum lugar, mas que existe e pela jurisprudência já foi confirmado. Então, qual seria o critério? Se existem circunstâncias que levantariam dúvidas justificáveis sobre a imparcialidade do árbitro, ambos os casos, tanto a Hallibut aqui na Inglaterra, quanto esse caso aí no Brasil, foram arguidos sobre a imparcialidade do árbitro. Eu já ouvi vários argumentos sobre esse contexto. Eu tenho uma certa dificuldade com esse argumento colocado nesse contexto de imparcialidade, porque se uma pessoa está agindo como um árbitro, e aí ela é selecionada de novo, a imparcialidade para mim é o que provavelmente o que a gente chama de unconscious bias, não é uma coisa bem, provavelmente, deixando para o lado qualquer realmente parcialidade que foi consciente, que foi realmente feita não por acaso. então, nesse sentido, para mim, o artigo 33 inglês, ele também requer não só a imparcialidade do árbitro, mas que ele conduza a arbitragem de forma justa. E eu vi que aqui na Lei de Arbitragem Brasileira, sobre o artigo 21.2, existe um dever de igualdade das partes. Para mim, o problema nessa situação do árbitro não revelar para a arbitragem anterior, ele dá um desequilíbrio entre as partes. Não é necessariamente, não chega à gravidade de ser uma parcialidade, na minha opinião. Mas ele, sim, eu acho que qualquer pessoa que atua na arbitragem intuitivamente tem um certo desconforto com essa situação, porque existe mais ou menos uma coisa que a gente sabe que é errado, ou acha que é errado, mas não consegue verbalizar direito o que é que é exatamente que está errado. Na minha opinião, se ambos os casos fossem arguídos nessa tese de igualdade das partes ou conduta justa, para mim, isso teria muito mais peso. Mas vamos ver o que está acontecendo quando sair o julgamento do Halliburton, mas para mim, esse tópico de dever de revelação nesses contextos um pouco mais complicados é uma coisa que atinge tanto no Brasil quanto aqui na Inglaterra. Muito bom. Cláudio? É, indiscutivelmente, até porque, como o Pedro falou, essa é a decisão da semana passada aqui em São Paulo mesmo, mas me parece que a gente já está há quase uns dois anos, desde o caso da Bengoa, delineando o que é ou não aceitável em termos de independência e imparcialidade para os árbitros do caso. A gente está criando uma jurisprudência muito nossa, o que causa um conflito até porque o árbitro, uma vez indicado, ele vai, de consciência própria e com seus critérios, indicar às partes o que ele reputa como podendo influenciar a sua independência e imparcialidade frente às partes. Ou seja, é um critério próprio. O que nós estamos experimentando e também estamos aguardando a decisão do Halliburton aqui no Brasil, até porque, não vou dizer que é meio uniforme, mas, pelo menos, a gente não espera que essas interpretações sejam contrárias, que é o que aconteceu no caso da Bengoa, porque o tribunal em Nova Iorque confirmou a sentença e o nosso, aliás, de passagem, contrário ao voto do relator, todos foram vendo um impedimento na indicação daquele árbitro. E agora, a gente tem também essa decisão em que nós, árbitros, hoje a gente sabe o que os tribunais reputam como parcialidade ou dependência, pelo menos em determinada forma. Então, algo que eu não me importaria, não é o caso, veja, tanto no critério de dois anos atrás quanto no critério da semana passada, eu, pessoalmente, indicaria. Talvez o da Bengoa, o árbitro não sabia que o escritório prestava trabalho para uma divisão da Bengoa, ali também tem, mas aqui, olha, eu participo de uma arbitragem que eu, na minha concepção, e já aconteceu isso mais de uma vez, eu informo as partes. Olha, ainda que não seja o mesmo caso e a contraparte não seja, esse que me indicou, o Brasil não pede isso, veja, até porque é critério da IBA, mas eu indico, olha, esse escritório já me indicou em duas outras arbitragens, então eu tenho critérios meus, a partir do número X e Y, que é um número meu, não é o número da IBA, eu não aceito indicação daquele escritório, eu espero encerrar aquelas arbitragens em curso para fazer outra. Então, é um critério próprio do árbitro que está sendo delineado nas suas delimitações e que vão nos instruir para que nas próximas arbitragens a gente não crie esse mesmo constrangimento às partes, porque em última análise claramente o árbitro não considerava isso nem como um counter-biased, que a propósito fazendo o interregno eu concordo com o Fred, já vivenciei isso no caso que eu declinei as partes que eu estava em uma outra arbitragem da mesma parte e com parte daquela obrigação você simplesmente não consegue afastar. Por quê? Porque você tem conhecimento de algo que aconteceu naquele outro caso que ainda que não arguido aqui você conhece você sabe estão trazendo alguma coisa que deveria ser novo mas que naquele caso para mim já era conhecido. é uma situação atípica e a gente tem que se policiar o árbitro hoje alguns desses critérios eles vêm surgindo e aí a gente vai delinear olha o Brasil tem este critério então se eu quero executar aquele laudo no Brasil e como o Fred lembrou a gente tem uma multiplicidade de jurisdições em virtude da Convenção de Nova York a gente tem que se preocupar com os critérios de virtualmente qualquer e isso compete às partes diga-se de passagem até porque um dos outros hot topics que a gente tem são as táticas de guerrilha que vem criando diversos empecilhos ao andamento e à conclusão do procedimento e a gente tem visto tática de guerrilha na indicação e impugnação de árbitros hoje é muito comum você receber aquele formulário da Câmara virtualmente todas as instituições arbitrais tem o seu formulário próprio que o árbitro declara sua independência e imparcialidade e em cima disso vem uma lista de quesitos que de novo é o árbitro de foro íntimo que vai decidir eu respondo ou não e muitas vezes a gente se vê não ou não responde você olha eu tinha respondido eu já respondi por favor encaminhe a instituição em alguns momentos os árbitros tem que impor limites a essa atuação ostensiva e diga de passagem muitas vezes ela é ostensiva e muitas vezes ela é própria muitas vezes essas dúvidas efetivamente são relevantes eu concordo eu queria o Claudio mencionou aí o Abengoa e eu acho que o Abengoa é um ótimo contraponto pela minha perspectiva agora que eu expliquei de aquele critério para mim um advogado que está agindo como árbitro mas a dúvida justificável é que ele está recebendo dinheiro isso aí para mim tem mais peso em chegar ao critério de dúvida justificável do que uma pessoa ser parcial por estar agindo como árbitro em outra arbitragem porque aquele papel de árbitro exige imparcialidade tanto quanto essa enquanto o seu papel como advogado ele não exige imparcialidade então para mim isso é mais relevante a chegar ao critério de dúvida justificável porque você não está comprovando que ele está sendo parcial isso aí não é o teste o teste é somente uma dúvida justificável então o ônus é muito menor muito mais baixo mas para mim essa diferença sutil é importante mas até hoje é só a minha opinião não faz todo sentido desculpa eu concordo até porque um pouco antes o caso da PEMEX a discussão era praticamente a mesma não que a participação financeira mas uma mudança de ordem jurídica na outra justificava ou não a anulação do laudo então a gente cria as teses dos critérios locais ou dos critérios internacionais que vão se disseminando até porque algumas jurisdições exóticas e o Brasil infelizmente recentemente teve algumas decisões que são discutíveis será que essas seriam internacionalmente consideradas critérios locais ainda não tivemos esse debate mas se eu puder continuar no tema Tiago claro eu concordo com o Federico acho que esse também no Brasil é o hottest topic mas nós temos em função do próprio artigo 1º da convenção de Nova York a determinação ou não da internacionalidade da arbitragem no Brasil então nós temos uma situação que a arbitragem no Brasil seja ela doméstica seja ela internacional ela segue exatamente o mesmo regulamento com as mesmas condições com os mesmos prazos ou seja todos os critérios que se aplicam na lei de arbitragem e no Código de Processo Civil Brasileiro para o controle da arbitragem eles são unos e nós temos uma situação em que para que você execute aquela sentença arbitral em um dos hoje nós temos 164 que nessa pesquisa hoje são 164 países que são signatários da convenção de Nova York é necessário que ela seja reconhecida como internacional e nós temos esse problema diversos são os tribunais em que a gente faz a gente coloca o pleito de determinação de internacionalidade e o tribunal mas por que qual é o critério onde eu encontro isso na lei e efetivamente no Brasil você não vai encontrar na lei nada que tenha essa determinação até porque a gente mencionou no começo a CCBC publicável eu vou ser sincero depois a Lilian vai entrar aqui para encerrar eu não sei se a Fiesp tem um critério próprio e publica o número de arbitragens internacionais do critério deles ou seja cada instituição tem o seu critério a CCBC chegou a publicar que acho que 16% das arbitragens não sei se a sua pesquisa trouxe esse número Tiago mas a gente tem esse problema também no Brasil mas essa definição de arbitragem internacional no Brasil também é específica porque existe um sistema pelo menos nas arbitragens que eu tenho visto que eu tenho me envolvido tem muita arbitragem que é direito brasileiro advogados brasileiros partes porém subsidiárias brasileiras com uma companhia que é proprietária que é gringa e aí é só o fórum o local da arbitragem que é fora o resto é tudo aqui e isso é uma característica que eu vi e a língua talvez seja português e aí que isso aí é problemático eu acho porque encontrar a gente conversou inicialmente sobre o número de árbitros disponíveis capazes para fazer efetuar uma arbitragem e como mesmo com direito estrangeiro ainda existe bastante escolha de árbitros brasileiros mas encontrar um árbitro estrangeiro que fale português suficientemente para conduzir uma arbitragem é um desafio a não ser que você vá para Portugal porque tem Portugal Portugal é direito civil e você acaba tendo sempre um português quando realmente não há como fugir disso então encontrar um advogado common law que fale português eu acho isso aí um grande desafio é verdade acho que você está bem servido então de mercado hein Fred até hoje graças a Deus muito bom Cláudio acho que só para comentar aqui a Lília me passou o percentual dos casos da Fiesp que são considerados internacionais é 20% na minha pesquisa eu cheguei atrás disso a CCBC ela não tem um critério específico então ela te fornece o número de arbitragens com partes estrangeiras com legislação estrangeira aplicável com árbitros estrangeiros quem tem um critério específico adotado é a CCI que adota a diferença da nacionalidade das partes e eles inclusive no último regulamento nas últimas estatísticas indicaram que no Brasil majoritariamente as arbitragens são domésticas por esse critério e aí a gente tem um outro documento super interessante que é o anuário do CESA que traz esses dados de arbitragens com partes estrangeiras com árbitros estrangeiros e aí com base em todos esses números na minha pesquisa eu consegui fazer algum tipo de inferência no sentido de que de fato as arbitragens são todas domésticas inclusive quando a gente tem essa questão das subsidiárias que o Fred colocou e aí a gente tem uma pergunta sobre esse tema da doutora Camila Simão quais as consequências práticas de caracterizar uma arbitragem como internacional além de questões envolvendo reconhecimento e execução de sentença se eu puder começar desculpa Fred por favor na verdade é o direito aplicável àquela questão ou seja o principal é como é que eu vou proceder não só na matéria como um todo como também no procedimento então você tem uma arbitragem que é decretada internacional veja e aqui é o processo de direito internacional privado pensando a internacionalidade ela somente existe quando você tem a possibilidade de sujeitar aquela mesma relação jurídica a dois ou mais ordenamentos jurídicos senão ela não é internacional e quando você tem a possibilidade de aplicar para a mesma relação seja o direito brasileiro ou o direito britânico ou o direito norte-americano ou alemão ou japonês ou chinês ou japonês qualquer que seja esse direito junto com aquele sistema vem um processo diferente que grande parte das vezes tem que ser levado em consideração pelo tribunal como a conceituação de um direito pode diferir 100% então o direito aplicado de forma errônea anula todo o procedimento se eu sou brasileiro e a questão clama pelo direito americano o que é um problema é um problema sério porque se o tribunal se convencer que o direito aplicável é o direito norte-americano e ainda assim o tribunal é majoritariamente brasileiro e decide de acordo com princípios de direito brasileiro ainda assim é muito difícil você anular essa questão a gente tem visto eu não sei se já se inclui no hot topic mas a gente tem visto uma série de casos em que tentam anular afirmando ser contrário a ordem pública a aplicação errônea do direito o Brasil a Inglaterra não sei eu vou passar por o Fred mas os Estados Unidos muito discutido tem aquela teoria do manifest disregard of the law que é muito combatida veja a nossa visão ainda é a seguinte se você colocou o tribunal errado o tribunal errado decidiu de forma errada é o que tinha que se esperar é coerente e você vai ter que viver com aquela decisão isso é totalmente consistente com a nossa cultura aqui a maneira que a gente trata a arbitragem aqui também aqui como eu havia dito como no Brasil a gente tem uma lei de arbitragem a homologação de sentença é um conceito alienígena pra gente na realidade a gente estava batendo um papo antes e eu tinha discutido que a única diferença entre a execução de sentença doméstica e a execução de sentença internacional é você pode invocar ordem pública como uma razão pra não executar na sentença internacional fora isso não há diferença porém pra mim pessoalmente arbitragem internacional é arbitragem pra mim arbitragem é você saber como que você vai encaixar essas regras diferentes de países diferentes que foram escritas e desenvolvidas não pra encaixar uma com a outra é um quebra-cabeça que você tem que colocar junto uma vez que você já colocou essas regras juntas em um conjunto de regras só e você entende qual é esse conjunto de regras aí é só a advocacia a advocacia é normal é direito contratual seja lá o que for agora encaixar as regras como você tem o lugar da arbitragem que tem uma regra e aí você tem o que a gente chama de direito curial lex arbitri você tem a lei de arbitragem direito processual direito da da do local de onde é a incorporação das partes jurídicas pessoas jurídicas e o direito material do contrato aí você tem que encaixar tudo isso nenhuma delas foi criadas a propósito de encaixar com outra ela foi criada isoladamente aí pra mim esse aí que é o desafio da arbitragem é fazer isso aí e harmonizar esse processo quando você tem um escritório americano um escritório brasileiro um escritório chinês um escritório russo todo mundo trabalhando junto com suas regras de sigilo advocatício com suas regras de provas com suas regras de de memorial ou pleatings com suas regras de tudo aquilo ali que não tá batendo aí pronto isso pra mim que é arbitragem e pra mim isso aí é o que é arbitragem internacional então pra mim isso aí é tudo e é o que a gente ama quem gosta de arbitragem eu acho que ama desse desafio aí se eu puder dar os meus 50 cents aí claro eu concordo de novo em grau gênero e número e isso nos leva a um daqueles ditados porque isso tudo que o Fred acaba de mencionar é é encontrar o meio termo ou seja muitas vezes a gente tem que encontrar a gente tem que ouvir aquilo com aquela principiologia e ouvir de outro com uma principiologia distinta as partes são estrangeiras as partes não conversam quando eu digo a mesma linha a língua é o mesmo direito então a gente tem que encontrar um paralelo e muitas vezes esse paralelo é um meio termo entre um e outro é a questão de interpretação e isso muitas vezes leva ao ao usuário da arbitragem as partes e a doutrina como um todo dizer ah o árbitro split the baby ah vamos dar um pouco para um um pouco para outro isso não é pelo menos na minha visão que parece pelo Fred falou também não é a visão dele não é uma questão de equidade vamos vamos ouvir tudo é que efetivamente a questão raramente ela é se fosse simples ela não ia para um painel arbitral sofisticado as questões elas efetivamente são complicadas como regra as partes daquele contrato elas tentaram cumprir ao máximo as suas obrigações e muitas vezes a interpretação que ela tem do direito é diferente da outra e ele tem piamente para si que ele cumpriu todas as suas obrigações enquanto você vê a outra assim piamente clara que nada foi cumprido então a gente faz essa 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 pesagem para poder chegar a uma uma decisão justa muito interessante eu não sei se o Fred tem mais algum comentário se não tem mais uma pergunta final aqui do Vitor Monteiro a pergunta é a seguinte o Discovery nas arbitrares internacionais não representaria um problema em relação a proibição de produção de prova contra si mesmo prevista no Pacto de São José da Costa Rica olha aqui na Inglaterra no nosso CPC a gente tem um dever positivo de divulgar não só as provas que a gente precisa para comprovar nas casas mas qualquer prova relevante adverta ou não então eu venho dessa cultura de litígio para mim se o propósito do 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 meio de resolução de disputa é resolver a disputa então tudo que interessa é o que é relevante como o Claudio tinha havido dito antes se não é relevante se estão tentando arguir uma coisa que não é uma questão que o tribunal arbitral foi pedido para decidir está primeiramente fora da jurisdição do tribunal arbitral você não tem jurisdição para decidir uma questão que não foi referida para você segundamente se uma prova ou um argumento não vai ajudar o tribunal arbitral resolver aquela questão ela não é relevante simplesmente então assim eu acho que pessoas tem que não estão acostumadas com o nosso sistema de discovery para os americanos a disclosure aqui na Inglaterra é meio assustador porque você acha que vai ter um grande volume de documentos mas na realidade não vejo isso na prática aliás como eu digo sistemas de Cevoló por não ter tanta oralidade acaba que o advogado fica meio empolgado de vamos arguir tudo vamos arguir tudo porque se eu perder um negócio e aí o árbitro começa a pensar de uma certa forma eu o cliente vai reclamar comigo porque eu não incluí aquele argumento enquanto quando você tem muita oralidade você tem que focar primeiro porque tempo é limitado segundamente um ser humano não é não tem a capacidade de falar oralmente o que ele iria escrever em 200 páginas sempre quando você se torna audiência oral os advogados representantes sempre vão resumir sempre vão vão entregar apresentar aquela informação de uma forma muito mais sucinta e daí é muito mais fácil de desconstruir os argumentos questão e olha todas as audiências que eu participo aqui na Inglaterra nunca existe um monologo é sempre um debate no meio do que eu estou falando o árbitro o juiz vai me interferir vai falar mas espera aí você acabou de falar isso me explica isso aqui você sempre vai ser puxado fora da sua linha de argumento para explicar alguma coisa e para mim esse meio oral na minha experiência na minha opinião pessoal é a mais eficaz sem dúvida nenhuma tanto que eu acho que em todas as arbitragens tanto no direito civil quanto no direito common law existe nível de oralidade que eu acho que é superior ao que existiria no processo judicial pronto passa a palavra aí para o professor claro eu faço coro até porque muitas vezes na prática se nós já estamos convencidos de algo na análise documental dificilmente a gente muda essa opinião mas quando a gente muda é porque o trabalho do advogado na fase oral ou seja em audiência é soberbo ou seja se ele consegue identificar os pontos fracos de forma que aquelas 200 páginas porque a verdade é essa e eu concordo com o Frederico quando você escreve 150, 200 páginas é muito difícil você não contradizer no início algo que você disse no fim ou você colocar um fio da meada no meio do caminho ou seja você muitas vezes se complica na audiência na fase oral salvo raras exceções você tem 30 minutos você tem 45 minutos você tem que pensar efetivamente quais são os pontos e um trabalho bem feito na fase oral seja na arbitragem internacional ou no doméstico pode muito fazer a diferença já aconteceu para mim de eu mudar de ideia na audiência que é o finzinho normalmente já é o fim da instrução tem aqui só um comentário do Frederico Favacho vários amigos aqui na live professora Maria Eugênia Júlio Bueno Camila Simão Lina Bahia mas o comentário do Frederico é bem pertinente que é o seguinte o pacto de San José se aplica às questões criminais não necessariamente a direitos patrimoniais disponíveis e faz todo sentido na arbitragem você poder literalmente convencionar sobre uma prova que pode até ser contra os seus interesses mas que você é obrigado a produzir porque você está num ambiente privado acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta não sei se vocês querem aí algumas palavras finais mas antes da Lília entrar então a gente já pode anunciar Cláudio o tema da semana que vem direito societário e arbitragem e teremos os professores Renato Grion e Maria Eugênia Reis Finkelstein não percam vai ser excepcional questões de direito societário e o juiz arbitral então só de novo agradecer a 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 com o Frederico aqui nessa plataforma. Queria que fosse ao vivo, queria... Ah, Lino, Mãe. Eu também gostaria de ressaltar os agradecimentos do professor Cláudio para a Câmara Fiesp, a PUC, o Tiago, a Lilian e, obviamente, o professor Cláudio. Foi um grande prazer e uma honra participar desse evento com vocês. Também agradeço a todos, especialmente a nossa colega Isabela Devesa, que está lá na Austrália, não sei que horas estão lá, mas ela pediu para mandar um abraço a todos aqui. Obrigado, Lilian, Frederico, Cláudio. Foi um enorme prazer. Então, muito obrigada a todos e a gente aguarda vocês, então, na próxima segunda-feira, às 19h, para mais uma edição do Arbitalks. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.